Eu lembro que mais ou menos 2014, 2015, eu vi a animação que você fez por seu filho, eu achei legal para ter uma, muito legal mesmo, eu não esperava ter a oportunidade de fazer uma live com você, e inclusive eu sei que você está com outro projeto, que é uma animação que você está fazendo com o... Ah, o Ricardo Cruz, né? É, ele fez, na verdade ele fez uma, digamos assim, uma participação, né? Tipo, eu queria fazer um clipe e tal, com uma música em japonês e, assim, tive um estalo de falar com ele, ele topou, foi bem bacana. E o que que te levou a fazer essa animação, em homenagem para o seu filho? Qual foi o estalo? Ah, cara, foi tipo assim, já tem uns sete anos, mais ou menos, que eu me separei, né? E aí nesse período, o meu filho, ele foi morar com a mãe dele e tal, ele ainda era pequeno, né? Tinha oito anos, então eu quis marcar bem ele com isso daí. E na época a gente estava, eu estava apresentando o Dragon Ball para ele, né? Ele conhecia pelos jogos, né? Ele jogava muito, mas foi numa época... E aí foi uma época que ele, o Cartoon trouxe de volta o Dragon Ball Kai, né? Que nem trouxe agora o Super, né? Começou o Super de novo. Estavam reprisando o Kai. E aí eu falei pra ele, ó, tá começando a passar aquele desenho do jogo que você gosta pra caramba e tal. Aí ele começou a acompanhar tudo, começou a gostar. Aí foi quando eu pensei, ah, já sei, vou fazer uma animação pra ele, que aí ele vai marcar bem que ele gosta do desenho. Então, o estalo surgiu por conta dessa situação aí toda, né? Você foi sozinho? Sim, a parte de animação totalmente sozinho, a parte de pintura, as duas primeiras cenas eu tive ajuda pra pintar, porque eram muitos frames e eu precisava ganhar um tempo pra acelerar que o prazo estava se aproximando, né? Eu queria entregar no aniversário dele. Então, eu pedi ajuda, enfim, pra duas amigas animadoras também. E elas, assim, de bom grado também, né? Sem cobrar um tostão, só pela solidariedade ali à questão, coloriam as cenas pra mim, né? E aí, que é logo aquela da introdução, né? Quando ele aparece, a gente tá jogando um videogame e depois a gente se assusta ali com um brilho. Daí que vem o videogame. Exatamente, pra reforçar a ideia do videogame. Demorou pra fazer animação? Então, eu sempre, quando eu produzo essas animações, eu produzo em tempo livre, né? Porque eu trabalho em horário comercial mesmo, como animador profissional. Já tem 20 anos já que eu trabalho com isso. Então, assim, quando era na hora do almoço, eu almoçava ali rapidinho, em 15 minutos e passava o restante do tempo. No próprio estúdio, né? Que eu trabalhava na época, era a TV Pinguim. A gente tava lá produzindo Peixona Alta e começando o Show da Luna. O Show da Luna tava... Inclusive, agora que você perguntou, eu lembrei de um detalhe. Eu consegui adiantar muito da pré-produção dessa animação aí pro meu filho, durante o mês de agosto de 2013. Porque foi um hiato que o estúdio lá teve, que terminou o Peixona Alta e eles estavam na pré-produção do Show da Luna, ia começar o Show da Luna. Então, a gente tava praticamente indo lá bater cartão e ficar assim, meio que à toa, esperando de repente uma coisinha ou outra que surgia de algo muito antigo pra mexer, entendeu? Mas a gente ficou mesmo num stand-by, enquanto o pessoal do setup, da arte, preparava o material pra começar a produção do Show da Luna. Então, foi nesse ato aí que eu tive a chance de elaborar e correr muito, né? Então, praticamente foi o mês da concepção dessa animação, foi num mês de agosto. Você falou uma coisa muito legal, porque você trabalhou com o Peixona Alta, você trabalhou com um dos Big P's da Disney, não é isso? É. Você falou uma coisa que foi a prazer? O... Foi a prazer. Foi a prazer da Maruja de Souza, trabalhou com um filme da Disney, que ele trabalhou com um filme da Disney, que é a Princesa e o Sapo. Ué, você fez coisa pra caramba. E assim, teve esse boom de visualização na internet. Eu penso que foi animador, você já fez quase tudo que um animador poderia sonhar, não? Então, eu até brinquei com esse assunto que você falou, porque quando a gente começou a produzir a Turma da Mônica Jovem, a TV Tribuna, que é a Rede Globo daqui do Litoral, filiada, ela foi entrevistar a gente lá e perguntou, né? Se a gente se sentia feliz, realizado, porque eu tava trabalhando assim numa produção da Mônica e tal. E eu falei, ah, com certeza, eu acho que todo desenhista brasileiro que trabalha com animação ou até mesmo com HQ, eu acho que se ele tem ali um checklist de coisas que ele gostaria de ter na carreira, né? De repente, uma delas seria trabalhar em alguma coisa oficial do Maurício de Sousa, né? Que é o maior quadrilhista nacional. Eu trabalhei em uma animação oficial pra ele, né? Então, é muito bacana. Isso é bom. E só fazer uma deduzinha assim, porque a gente tem que fazer, né? A gente tem dois professores na casa que também tem projetos, que já fizeram projetos com o Maurício de Sousa, que estão, que tá com o curso, que tá com matrícula aberta. Então, quem tiver interessado, você entra em casasquadrinhos.com.br, entra na parte de cursos, vai ter na parte que é o promocional segundo semestre, que vão ter cursos com esses professores com preço muito legal. Tem que fazer a inserção, né? A Mônica. E só pra fechar esse assunto, que foi como eu te conheci, inclusive, porque tem outras coisas que eu quero falar com a cena de Dragon Ball, eu acho legal demais, porque eu vi que você mandou uma animação pro Japão, um modelo de animação, não foi? E daqui daqui a pouco eu quero te perguntar um pouco sobre isso. O que que o seu filho achou quando ele viu o estudo viralizando? Então, ele sabia que eu tava preparando aquela animação, né? Mas eu não deixei que ele visse eu produzindo, pra ele não estragar a surpresa, não tomar spoiler do que tava acontecendo. Então, às vezes eu mostrava um desenho só, assim, sabe? Mas mostrei muito pouco, eu não deixava. E aí, depois me deu até, assim, um arrependimento, porque ele ficou, assim, contando os dias mesmo, sabe? Tipo, nossa, tá faltando um mês e tantos dias, tá faltando 15 dias, tá faltando 3 dias, sabe? Ele ficou em contagem regressiva. E aí, quando foi na festinha dele lá no buffet que a gente fez, eu levei uma TV, levei um player lá, só me deu até o Playstation, levei um Playstation pra rodar o DVD, o Blu-ray no Playstation, que a gente conseguiu produzir, né? E já tirar a cópia gravando em Blu-ray, que um amigo meu gravou pra mim, ele gravou. Eu convidei, foi um buffet com 40 convidados, né? Então, eu mandei fazer um pouco mais de 40 cópias em Blu-ray, e aí eu dei uma cópia pra cada convidado, assim, sabe? Ah, que legal. Então, assim, eu levei um Playstation 3 à TV, e na hora da festa, a gente rodou a animação, entendeu? E ali, tanto os convidados quanto ele próprio assistiu pela primeira vez, né? Que fantástico, cara. Inclusive, depois eu até te mando o link, mas tem o vídeo do react dele, nesse momento aí na festinha, uma amiga que tava lá também, gravou, e eu coloquei depois no YouTube. Cara, eu vou até aproveitar agora pra fazer uma pergunta que fizeram pra gente no box do Instagram da Casa dos Quadrinhos, que é o seguinte, o que você acha mais legal? Fazer animação pra cinema ou pra televisão? As duas formas, pra mim, é trabalhoso do mesmo jeito, assim, né? Agora, o cinema, ele te dá mais um glamour, posso dizer assim. É uma experiência muito louca, assim, você sentar numa cadeira lá, reservada lá do cinema lá, e o que tá passando lá na tela foi alguma coisa que você fez. Realmente, assim, você se sente no ápice, assim, você fala, meu, sabe, como artista, eu tô realizado, pronto, acabou, né? O que mais que eu posso atingir? Só se isso aqui ganhar o Oscar, aí é Deus, né? Pra quem não escutou antes, o Robson, ele trabalhou numa animação que foi indicada ao Oscar. Na verdade, foram duas, tá? Foram duas? Foram duas. É, teve a Princesa e o Sapo, que foi da Disney, né? Sim. Tipo, o estúdio que eu comecei a carreira, que é HGN Produções, ele, por muitos anos, ele foi o representante Disney no Brasil, assim, né? Pelo estilo, porque ele era um animador da Disney, e aí ele voltou pra cá e abriu esse estúdio. Nos anos 90, início dos anos 90, ele chegou a terceirizar episódios de Aladdin, Goofy Troop, sabe, o Sims Gummy, na época do acetato ainda, papel e acetato. Na época que eu entrei lá, que foi no final dos anos 90, já não tinha mais essa coprodução que ele pegava material da Disney, ele trabalhava mais com publicidade. Então, quando eu cheguei lá, a gente produzia muito comercial de TV, que na época não tinha 3D, né? O 3D era caro e ainda não tinha artistas tão qualificados aqui. O pessoal tava meio que descobrindo esse mercado, né? E os talentos começando a surgir. A propaganda dominava muito o 2D. Era uma época que você via muito comercial com personagens em 2D, né? Sim. Até, eu acho que, talvez o pessoal aí, não tão novinho, né? ainda vai se lembrar de uma propaganda ou outra que aparecia os personagens de Rana Barbera. Eu lembro de um dos últimos comerciais que tinha, que era o Miguel Falabella interagindo com aquela hiena que ficava falando ó céus, ó vida, ó azar. Ela ficava sempre dando um pessimismo com o Falabella e o Falabella devolvia um otimismo. Algo assim. E você participou disso? Mas, é, isso daí foi final dos anos 90 já pra início de 2000, assim. Então, teve a Princesa e o Sapo que ele acabou conseguindo terceirizar, né? A gente fez um teste, algumas cenas testes. A Disney aprovou, curtiu. E ele conseguiu 15 minutos não seguidos, mas com cenas sortidas, sequências sortidas. Então, aqui é colado o filme um trechinho que foi a gente, sabe? E na somatória deu 15 minutos de produção. Sensacional. Cara, você tem uma sua assinatura na Disney, você tem a sua assinatura na Maurício de Sousa. Cara, isso é louvável, invejável. Você tá de parabéns demais. Obrigado. O primeiro filme que foi pro Oscar, então, foi a Princesa e o Sapo que você trabalhou. Teve a Princesa e o Sapo e aí, coisa de um ano, um ano e meio depois, teve esse outro longa que é espanhol, Chiquirrita. Foi uma produção espanhola que no mesmo molde que a HGN pegou um trecho pra finalizar, pra animar, esse estúdio desses amigos nossos, eles também são animadores da Disney e tudo, eles conseguiram trechos desse Chiquirrita. Então, parte desse Chiquirrita foi feita aqui. Inclusive, a Light Star também pegou. Então, teve dois polos de São Paulo que pegou trechos desse filme na finalização. O Rogério, ele respondeu ali, o estúdio se chama Mariscal. É um estúdio espanhol. Só que aí, teve o estúdio aqui de São Paulo com esses amigos nossos. Então, a HGN, terceiro, usou um pouquinho da Princesa e o Sapo. a gente trabalhou neles. Depois, esses amigos também terceirizaram o Chiquirrita. E ambos concorreram ao Oscar. Não no mesmo ano. A Princesa e o Sapo concorreu, se eu não me engano, em 2010. E aí, quem ganhou foi o Up, merecidamente. O Up eu achei sensacional. Uma história muito original também. Foi o Up. E em 2012, Chiquirrita concorreu e aí eu não lembro quem ganhou. E como que é a sensação de você chegar, alguém virar pra você e falar assim, então, Robson, é o seguinte, você vai trabalhar numa animação da Disney. Ou então, Robson, é o seguinte, sabe aquela animação que você trabalhou lá? Então, vai concorrer ao Oscar. Qual que é a sensação? Ah, cara, a gente é que nem uma torcida de futebol, Já faz um tempo que eu não torço muito pra futebol, só acompanho meio que quando tá nas finais, assim, né? Mas, tipo, é aquela sensação de você torcer pra um time e ver ele chegar na final, né? Legal. Só que a diferença, a diferença é que no futebol, o pessoal se desespera se não ganha, né? A gente já ficou muito feliz por ter sido indicado mesmo. É como o pessoal fala, não é da boca pra fora. Ganhar seria o ápice do ápice, né? Mas a gente já tá lá, já circulou no mundo que a animação da gente ficou ali entre cinco das melhores do mundo. O que você acha mais difícil no trabalho de animador? Mais difícil? Isso, no dia a dia. Eu acho que é quando... Daí fica meio que uma coisa que é incomum com todos os animadores. Acho que eles talvez pensem assim que nem eu. A coisa mais triste pra um animador, mais difícil de encarar, é quando você tem um storyboard aprovado e você faz em cima dele e a pessoa depois fica querendo mudar um monte de coisa. Mas, gente, não já foi definido em reunião aquilo? E o dinheiro que pagou pro storyboarder não valeu nada? Sabe? Isso que me deixa louco é você seguir um storyboard que foi aprovado em várias sessões de reuniões e quando você faz exatamente aquilo ainda não é aquilo porque mudou um monte de coisa. Aí você fala gente... Aí você... Como te falam, você teve todo tipo de experiência. Você teve... Você trabalhou com a Disney, com a Marcos de Souza, só que você também tá com um projeto próprio, não é isso? Você tá fazendo um anime. Esse anime se chama Magma, né? E o nome vem de uma metáfora que o poder... É clássico, né? O clichê dos animes terem poderes que se materializam, aquelas energias. Se você tem lá no Cavaleiro Zodíaco, eles chamam de Cosmo. Se tem no Dragon Ball, chamam de Ki. Se tem no Naruto, é Chakra. Mas tudo é uma energia, é o clichêzão de ter uma energia ali paranormal sendo arremessada, né? Então, assim, essa energia no Magma, a metáfora dela é com o vulcão. É uma energia que tem adormecida no vulcão, mas estimulada ela vem à tona. Eu criei essa história com uns conceitos básicos lá em meados de 2000, na época lá que eu assistia o Yu Hakusho ainda na manchete, assim. Caramba! Cavaleiros do Zodíaco. Então, eu assistia muito uns animes curtos que passavam nas sextas-feiras da manchete que eles chamavam de US Mangá. E aí passavam, durante uma hora, passavam uns três animes diferentes, assim, que eram minisséries. Tinha uns cinco episódios, mais ou menos. Aí eu peguei esse conceito aí da metáfora com o vulcão. só que, na época, era uma época que eu trabalhava ainda com o tradicional, ainda não tinha digitalizado. Então, era uma época que a gente trabalhava desenhando na mesinha de luz. Essa foto aí que você colocou no cartazinho, no poste aí pra gente compartilhar, foi uma das últimas vezes que eu tava trabalhando lá nesse estúdio HGN. Acho que foi uns dez anos atrás isso. Então, que eu também ajudava nas aulas. Como eu percebia que era muito trabalhoso você desenhar no papel, ficar escaneando, tinha que limpar o traço, porque o traço normalmente ia sujinho, tinha que ficar ali com a borrachinha apagando muita sujeira, eu olhava pra essa dificuldade toda e não via possibilidade de eu produzir mesmo uma série. Então, volta e meia eu só animava alguma cena que eu imaginava de tal situação da história. Mas foram pouquíssimas e deixei engavetado. A partir do momento que digitalizou, entrou o Tungum na história, entrou a tablet, a caneta, a mesa digitalizadora pro sofá, enfim, Cintix, a partir do momento que entrou isso, eu já fiquei assim, meio motivado. Fiquei mais empolgado, olha, o problema agora é eu conseguir uma dessa. Pelo menos usar tabletzinha, beleza. Eu acho que toda criança já criou sua história, já imaginou, já tentou fazer alguma coisa, mas você chegou e você falou assim, o que você fez? Você cresceu e você está conseguindo e você aprendeu como é que faz e você está conseguindo produzir ela. Isso é fantástico. eu não consigo imaginar qualquer sensação, mas deve ser muito realizador ver, você poder virar uma coisa que você criou quanto era mais novo e falar, está vendo? Estou conseguindo fazer. E tem uns detalhes que vai dando uma valorizada, vai dando um peso emocional nessa questão toda durante esse projeto do Magma, que foi assim, eu pesquisei, eu queria um nome diferente para o protagonista, eu queria um nome que fugisse de nome japonês, apesar de estar sendo feito no estilo anime, eu queria algo para trazer, mesclar, o Ricardo Cruz ele faz isso com as músicas, ele gosta de cantar, ele gosta de cantar misturando português com japonês e faz os cantores japonês cantarem em português, então eu tenho, eu tenho isso. e ele está no seu projeto, não é isso? É, ele fez uma música que é uma das aberturas, o projeto Vingando, uma das aberturas é dele, cantado em japonês. Para quem não conhece, ele fez a nova música oficial do Kamen Rider, Black, que vai tocar na banda acho que semana que vem, porque era para o dia semana passada, deu um probleminha, o cara é sensacional, bem falado. Eu não sei também se você viu, mas a abertura da segunda temporada do One Punch, é ele que compôs e canta junto com a banda também. É isso mesmo, o John Punch Man é dele. Qual o trabalho que você fez que demorou mais para ser feito? O trabalho que mais demorou? Isso. Foi, pelo volume de trabalho, foi a Princesa e o Sapo, porque demorou um ano praticamente, um ano não, demorou oito meses a animação, só a parte de animação. A gente pegou o equivalente a 15 minutos de animação do filme. Caramba, 15 minutos, 15 meses. E eram 30 animadores. Então, 15 minutos, 30 animadores, oito meses. E aproveitando, dividido, é tranquilo para você mudar o estilo de animação de álbum tipo Disney para tipo anime? Essa questão vem da flexibilidade de traço que o desenho está tendo. Sabe, no começo, quando a gente está ali, bem no início da carreira, os mais experientes costumam alertar a gente sobre isso. você não deve ficar viciado num traço só. Você não pode ficar, você é fã do Wolverine, você só sabe desenhar no traço de Wolverine. Tudo bem, se você tem esse foco de carreira, você está certíssimo. se você é fã de estilo cartoon e só desenha, sei lá, vamos falar aqui daquela época lá, Smurfs, Bob Esponja, Pernalonga, assim, cartoon, Warner, você é fã disso, mas se você almeja trabalhar somente com esse estilo e ir lá entregar o currículo na porta da Warner, então, beleza, você está no caminho certo. Agora, se você trabalha na animação, aonde você não sabe qual é o cliente que vai bater na porta do estúdio com um trabalho na prancheta para te passar, você vai estar já quebrado de cara, porque você vai dominar somente um estilo e o estilo que o cliente chegar para te apresentar, você, nossa, eu não sei fazer. Então, assim, essa flexibilidade de traço, assim, eu posso dizer que o pessoal da velha guarda da animação que tem, que nem eu, eu já estou com mais de 20 anos de animação, então, eu peguei ali o finalzinho e já estou ficando velho da área. Mas, assim, a gente pegou uma época que trabalhava com publicidade, então, acontecia exatamente isso que eu te falei, você não sabia qual cliente ia bater na porta do estúdio com qual trabalho, então, podia vir um trabalho estilo Disney, podia vir um trabalho estilo mais Warner, podia vir um trabalho mais estilo que nem Liga da Justiça, sabe, aquele traço meio termo, podia vir um anime, então, assim, a flexibilidade faz parte do animador que trabalhava na época do tradicional. Hoje em dia, como a ferramenta mais popular é o cutout, é o tumbum, é o estilo cutout, que é o esquema das marionetes que eu te falei, não está sendo exigido, não está sendo exigido dessa nova geração o domínio de desenho, não está sendo exigido. se você dominar o tumbum, que é o software mais popular atualmente, se você dominar o tumbum e treinar com os setups de personagens prontos, se você dominar e qualquer personagem que jogar para você, se você conseguir solucionar bem a animação dele, você está com carreira garantida no mercado de animação, não somente no Brasil, mas no mundo todo, entendeu? Porque hoje a animação está indo mais para esse caminho do cutout. Aí, claro, quando aparece um trabalho no estilo tradicional, aí vai procurar animador em tudo quanto é canto onde está escondido esse povo, porque é raro, está virando joia rara. E a gente já liva em rede social e eu vi que outro dia você postou, outro dia nós, tem um tempo, que você tentou entrar para o time de Dragon Ball, não foi isso? Você fez uma animação no jogo de um, o Dragon Ball Super, aí eles falaram que eles não trabalham com o índice de pó estilo home office. Qual foi a sensação de quando você começou o anime e viu o nível da animação? Como que estava? Você sentiu um alívio? Bom, assim, só pegando o início assim, dessa situação, foi assim, quando eu vi que ia rolar a produção de Dragon Ball Super, eu tentei pegar trabalho home office. Eu preparei um currículo, paguei para um professor de japonês, que foi indicação do Ricardo Cruz, inclusive, ele não, na época ele ainda não dava aula, ele passou um contato, que era um amigo dele, professor de japonês, aí eu paguei para esse cara, esse cara traduziu para japonês o meu currículo, e aí eu mandei, eu fiz uma animação que inclusive eu até já postei no meu Facebook, eu fiz uma cena que era isso, era o Goku, não, era o Vegeta indo para cima do Bios e o Bios de boa tentando segurar, só que no último momento o Vegeta sai da frente e entra o Goku dando uma porrada de surpresa na cara do Bios. Eu animei essa cena de teste só para eles terem uma referência do que eu faria. E eles responderam? Aí eles responderam, mas falando assim que agradece o meu interesse de querer participar, mas que eles só trabalham com animadores residentes locais, ou seja, não trabalham via home office e muito menos para fora do Japão. Isso foi em meados de 2014 para 2015, foi quando anunciaram. se você acha que o anime pode ser incorporado no mercado de animação brasileiro ou ainda tem muita resistência no estilo anime. Aproveitando que ele perguntou sobre o mercado, eu vou falar assim, esse meu projeto Magma, ele chegou num estágio agora que só por causa da pandemia a gente ainda não realizou reuniões com possíveis patrocinadores do projeto. Que legal. então, estamos esperando, já comuniquei com, já tive reunião na própria Lightstar com o meu chefe, o diretor, que é o Marcelo e a Jim, a gente teve uma reunião juntamente com o Sérgio, Sérgio Martinelli, que ele também já foi um ex-chefe meu, mas ele também é diretor executivo, é o cara que consegue correr atrás e captar as verbas, né? E ele, inclusive, até já trabalhou também pro Maurício de Sousa, durante muito tempo ele foi diretor executivo do Maurício de Sousa, aqueles primeiros cines gibis que lançaram muitos anos atrás, era ele trabalhando atrás de correr atrás da captação ali. Então assim, e virou assim, mais do que um ex-chefe, tudo, é um muito amigo, sabe? É um cara, é um dos chefes que eu tive assim, mais gente boa que eu poderia mencionar aqui. E ele topou vir pra essa equipe, digamos assim, como diretor executivo, então a gente teve uma reunião já, ele já ditou os passos que a gente tem que fazer, né? E a gente tá nessa etapa agora. Tamo com o roteiro, tamo com a Bíblia, tamo com a ideia, algumas animações prontas, que a boa parte de todo mundo já viu, que eu sempre publico na página. Então assim, a gente tá num ponto que na hora que as coisas normalizar com a vacina e a gente vê que é seguro marcar reuniões, a gente vai lá, entendeu? Ver com ele aonde que a gente vai agora, entendeu? Com o que a gente vai conversar. Aí eu vou descobrir quais são as dificuldades de se produzir anime no Brasil, entendeu? Eu tô ali na portinha, já já eu vou ter essa resposta. Eu tenho certeza que vai dar a resposta. E quando você descobrir, vem cá falar com a gente de novo. Tá, sim. Vai ter update essa live aqui, vai precisar ter update depois. A Olga perguntou aqui, quais animadores você admira? Da Disney, eu gosto muito do Miltical e do Eric Goldberg. Eu gosto até mais do Eric Goldberg porque ele sempre anima personagens engraçados. Pra quem não sabe, o Eric Goldberg a gente pode dizer que ele é um dos últimos grandes animadores da Disney ainda vivo. Ele é o que animou o gênio do Aladdin, animou o crocodilo da Princesa e o Sapo que eu e outros amigos a gente teve, digamos assim, a honra de pegar as cenas dele do crocodilo e finalizar. Vinha aquele esboço meio carvão, a gente tinha que limpar o traço, deixar... O traço que vocês assistiram na tela é o traço que a gente finalizou no estúdio na produção. E mais os intervalos, porque vem aquela chavinha mágica de animação que tem dois keys e dez intervalos pra serem feitos ali e era a gente que fazia. Então, assim, eu gosto muito desses dois que eu falei e até mais o Eric Goldberg pela questão dos personagens que eu mais gosto e por questão de ter trabalhado mesmo remotamente cada um na sua etapa num ambiente diferente, mas a gente trabalhou junto numa mesma cena. Que legal. Então, esses são os ocidentais. Do Japão, eu gosto muito, claro, do Real Miyazaki, não tem como no... É a inspiração sempre. e só uma ressalva e também o Katsuhiro Otomo, que é o Akira, né? Então, você teve muito projeto, muito projeto grande, você trabalhou com pessoas que você admira, você tá fazendo o seu próprio anime. Qual que você acha que é o próximo passo pra você? Onde você quer chegar? Porque você já conquistou o sonho de muitos animadores, de muitos desenhistas. Qual que é o grande passo que o Robson quer tomar? Eu acho que seria... Acho não. Agora seria mesmo o Magma se tornar um projeto. Um projeto de produção, de estúdio mesmo. Se tornar um produto pra gente tanto produzir quanto até, de repente, sair em outras mídias. Até mesmo mangá, quem sabe. O pessoal tem até comentado, se eu penso em lançar um mangá. Assim, profissionalmente, eu tô bem... Que nem você falou, eu tô bem realizado. Tem surgido alguns trabalhos também que nos updates aí das lives a gente vai poder comentar. Eu ainda não posso comentar sobre alguns que tá rolando, mas que também são realizações. Então, de tantas realizações, eu acho que a maior que eu tenho no momento é tornar o Magma uma produção de fato, né? Não ser algo que eu tô produzindo aqui caseiramente, mas se tornar uma produção mesmo do estúdio e eu ver a equipe trabalhando nisso e ver acontecer, Lançar. Legal. Enfim, dando os golpes dele e saber que eu que animei aquele personagem ali. Então, essa é uma coisa que eu ainda gostaria de realizar na carreira. Não fiz isso ainda. Se a gente conversa depois, você só pode te ajudar. É. Agora, a questão é que você falou que assim, junto com o desenho, é que assim, desenho pra mim sempre foi um hobby que acabou virando profissão. 20 anos virou profissão. Acabei fazendo o curso também lá na HGM, que foi o primeiro curso técnico que eu fiz de animação. Depois, isso foi em 98, tá? Quando foi em 2001, teve um estúdio japonês que fez um curso de três meses com oito horas semanais. E esse estúdio, na época, ele pegava episódios de Pokémon. Ele era, quando o presidente desse estúdio vinha aqui em São Paulo, costumava notificar que ah, o cara do Pokémon tá aqui no Brasil, o cara do Pokémon. Era o presidente desse estúdio, o dono do estúdio. Que legal. Enfim, foi o estúdio desse cara que fez esse curso com uma parceria de uma lojinha de mangás. Na época, não existia mangás lançado aqui e eles importavam e lançavam em japonês mesmo, sem tradução. Enfim, eu fui lá e fiz esse curso técnico também com eles. Mas na época, eu já trabalhava, né? Então, foi só pra pegar uns macetes de estilo anime. Eu tava numa empresa também que eles mexiam com 3D e eu comecei a ver como que se fazia até modelos 3D já pra jogos. O cara trabalhava na época com 3D Max, né? E aí, foi quando surgiu essa questão de eu também querer participar de games. E aí, na verdade, eu sempre gostei de games. Então, era uma coisa que eu queria conciliar, talvez, um dia. Eu via eles produzindo, eu queria trabalhar com games, mas aí, foi numa época que eu tava colecionando aquela revista da Playstation, né? E aí, eu via os caras meio que produzindo ali pra jogo e acompanhando, assim, a revista e os caras falaram, por que você não manda desenho pra lá? Eu falei, cara, mas será que não dá problema de eu ser profissional de animação e mandar? Aí, ah, é só você não se identificar que trabalha. aí, eu peguei e mandei e foi nessa que eu ganhei, entendeu? E era profissional? Eu lembro que quando eu fui buscar o prêmio nessa revista aí, eu fui muito, assim, quase que um agente secreto. Eu não troquei muita ideia, só cheguei lá, me identifiquei assim, tá? Esses caras não podem saber que eu trabalho com desenho. tchau, tchau.